Você já passou por aquele dia que deveria ser como qualquer um outro, onde estava tudo bem, mas por algum motivo você sentiu uma angústia inexplicável, uma sensação pesada no peito, uma velha conhecida que não vem de repente. Ela sempre está ali, à espreita, acompanhando tão fielmente os seus passos como a sua própria sombra. Nesses dias, o mundo é o mesmo, mas há algo dentro da gente que não sabemos nomear, e é essa sensação inominável que eu sempre tenho quando eu leio Jens Salman. Essa inquietude muda fica estampada no rosto, quadros e narrativa da obra. Como o traço de Tatsuki Fujimoto consegue evocar essa sombra dentro de nós, e como a estética dele é um verdadeiro espelho para as nossas frustrações, é o que a gente vai analisar hoje. Nesse quadro, nós desvendaremos os segredos por detrás do traço e obra dos maiores mestres do mangá. O alvo da vez é Tatsuki Fujimoto e a sua obra Jens Salman. Jens Salman Jens Salman Jens Salman Jens Salman Caso você vive em Nárnia e não conheça Jens Salman, essa obra conta a história de Denji, um adolescente que só queria ter uma vida comum em um mundo moderno, mas existem demônios que surgem a partir dos medos das pessoas, e para combater essas criaturas existem os caçadores de demônios, que ironicamente fazem pactos e contratos com os próprios demônios para cumprir as suas missões de extermínio. Uma premissa bem simples a princípio, mas que nas mãos do Fujimoto, se tornou uma das obras mais amadas de todo o mundo. E a chave, pelo menos na minha opinião, para a gente entender o sucesso abissal dessa obra, em especial para o público jovem, está justamente naquela atmosfera opressiva que eu comentei no começo do vídeo. Essa atmosfera não apenas reflete os sentimentos de angústia e cansaço muito comuns nesta geração, mas também aprofunda a conexão dos leitores mais jovens com os personagens. Esse sentimento é reforçado a todo santo momento na estética da obra. A utilização de linhas discretas nas pálpebras inferiores para indicar cansaço é um exemplo sutil de como o Fujimoto transmite emoções complexas com aparente simplicidade. Essa escolha de estilo não apenas destaca o estado emocional dos personagens, mas também contribui para transmitir o clima pesado da narrativa. E se eu fosse classificar o traço do Fujimoto, eu com certeza colocaria ele numa região estilizada. Claramente não é um traço realista. Mas, se a gente analisar as proporções dos personagens, como o Denji, mesmo o Fujimoto não tendo a intenção de reproduzir um traço realista, ele segue proporções realistas com uma boa dose de precisão, como o tamanho da boca entre os olhos e a orelha centralizada entre a sobrancelha e o nariz. As estruturas estilizadas são encaixadas em proporções realistas. Até mesmo o tamanho e o corpo dos personagens segue esse mesmo padrão. Essa estética alinhada à narrativa ajuda a dar uma sensação de que o Denji, mesmo sendo o demônio da motosserra, está muito mais perto de ser alguém como nós do que de um protagonista herói genérico de Shonen. Outra marca registrada do Fujimoto é a sua lineart rapiscada, ou traço sujo como alguns gostam de chamar. Quando a gente compara com uma estética que faz sucesso atualmente, que seria aquele traço limpo, redondinho e bem trabalhado, padrão das webcomics, por exemplo, o traço de Chainsaw Man é o total oposto desse visual certinho do momento. Se os personagens possuem traços que podem parecer simples ou até mesmo inacabados à primeira vista, como uma etapa de esboço, mas ao mesmo tempo eles são impregnados de expressividade. O design dos personagens segue uma fórmula relativamente simples. Os caçadores possuem praticamente as mesmas roupas, uniformizados como se fossem funcionários ali dentro de uma empresa, e a única diferença entre eles são pequenas características que os destacam. O Aki, com seu coque ao estilo Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, a Himeno com seu tapa-olho, pessoalmente eu acho meio clichêzinho, a Power, que é a mais carismática, cativante e insuportável de todos, com seus chifrinhos vermelhos, a Kobene, que era pra ser uma personagem super genérica, mas ao colocar suas presilhinhas do cabelo, ela ganha uma identidade absurda. Pra mim, a Kobene é o melhor exemplo dessa caracterização sutil e efetiva do Fujimoto. O Denji, com seu cabelo espetado e bagunçado, e seus dentes pontiagudos, e a Máquima, com seu olhar penetrante, inexpressivo e... Ao contrastar esses personagens, frequentemente rabiscado, com cenários detalhados e concretos, o Fujimoto cria um mundo que é ao mesmo tempo real e surreal. Inclusive, pra construir os cenários, o Fujimoto frequentemente faz uso da perspectiva curvilínea. Mais precisamente, com uma técnica de 5 pontos de fuga, que é bem desafiadora. Como, por exemplo, na luta contra o mocegão, que ele destrói a cidade lá no capítulo 8, ou no capítulo 14, que eles estão correndo nos corredores daquele hotel maluco, e em várias outras ocasiões também. O Fujimoto adora espamar essa técnica. Acontece que os 5 pontos de fuga, exige um domínio pleno do fundamento do espaço tridimensional. E dá pra ver que o Fujimoto, ele domina essa técnica. Ele aprendeu isso e ele aplica isso muito bem, sendo uma das técnicas mais desafiadoras da perspectiva, que por padrão já é bem difícil, mas é essencial pra deixar o cenário natural e convincente. As paisagens são desenhadas com uma precisão quase fotográfica, embora eu abra um parênteses aqui, elas não pareçam ser photobashing, sabe? Quando você pega uma referência e só joga uns filtros ali por cima. Mas não, é tudo muito orgânico e concreto ao mesmo tempo. Enquanto os eventos que ocorrem dentro desses cenários desafiam a lógica da realidade. Essa dualidade entre a realidade familiar e o mundo bizarro de demônios aprofunda a nossa imersão na obra, permitindo que a gente sinta a estranheza e a desorientação vivenciadas pelos próprios personagens. Desorientação essa que o Fujimoto já admitiu ter passado no começo da sua vida adulta. Por isso eu bato tanto na tecla que arte é uma extensão do próprio artista. Todo mangaká é moldado por influências. E nesse sentido, a arte de Chen Salman é absolutamente singular. Pelo fato do Fujimoto não ter seguido um caminho de um mangaká padrão da indústria, de entrar ali ou no estúdio de animação ou como algum assistente. Não, não, o Fujimoto não seguiu os passos dos grandes mestres japoneses tradicionais. Muito pelo contrário, ele estudou artes ocidentais. Suas influências vão desde animes da vanguarda até elementos da cultura pop, sendo uma arte estrangeira a sua maior paixão, o cinema. Declaradamente um cinéfilo, o Fujimoto importa sua paixão para o mangá, criando uma singularidade narrativa, o wordless storytelling. E uma das influências mais palpáveis na obra de Chen Salman é justamente o filme O Massacre da Serra Elétrica. Quem diria, né? Mas pra quem já viu esse filme, sabe que a crueza e a visceralidade presentes no filme de Tobey Hopper coam nas páginas de Chen Salman, tanto na mistura entre o pitoresco com o pavoroso, quanto na atmosfera opressiva. Aqueles sentimentos que a gente tem de que tudo deveria estar bem e aquela tranquilidade que vai preceder o verdadeiro horror. O Fujimoto captura a essência do horror físico e psicológico do Massacre da Serra Elétrica, transpondo pro mangá a mesma sensação de desconforto e tensão constante que o filme nos provoca. Mas as referências cinematográficas não param por aí. Filmes como Sharknado e Ataque dos Tomatos Assassinos se inserem como influências que abraçam o absurdo e o cômico dentro do horror. Essa mistura de terror com humor negro é evidente em Chen Salman, onde situações grotescas são apresentadas com uma naturalidade que, cara, beira até o cômico, do que desafia as expectativas do leitor e adiciona camadas de profundidade à narrativa tradicional. O cinema japonês também desempenha um papel fundamental nas influências do Fujimoto. O Clube do Tufão, dirigido por Shinji Shomai, explora a turbulência emocional da adolescência, um tema que ressoa fortemente em Chen Salman. A representação de personagens jovens lidando em situações extremas e emoções conflitantes é o elemento central na obra de Fujimoto. A influência de cães de aluguel de Tarantino é perceptível na construção dos personagens e nos diálogos ácidos e incisivos entre eles. A moralidade ambígua e a violência estilizadas presentes no filme encontram um paralelo inconfundível nos anti-heróis de Fujimoto, que frequentemente se vê em dilemas éticos complexos. A admiração do Fujimoto pelo Tarantino se reflete na maneira com que ele equilibra as cenas de ação extremamente intensas e explosivas com momentos de quietude introspectiva. E é aqui que a gente vê o puro suco da influência do cinema no trabalho do Fujimoto. A narrativa do wordless storytelling é a verdadeira calma que precede a tempestade. Para quem não manja muito do inglês, o termo basicamente seria algo do tipo narrativa sem palavras, onde a força das imagens conta a história na ausência total de diálogos ou balões de fala. Não se trata de contar a história, e sim de mostrar a história. Obrigar o leitor a contemplar o momento e deixar a ficha dele cair espontaneamente. Isso exige um domínio pleno do fluxo da narrativa, da composição, dos quadros e do desenho. Já que você não tem a mamata das palavras para ajudar a situar e contextualizar o leitor. É tudo por conta do visual. É o tipo de narrativa muito desafiadora. E é uma prova de fogo para a gente testar as habilidades do nosso novo assistente, o Toby. Diga olá, Toby. Boa noite, eu sou o Toby. Toby, mostra pra gente como executar o wordless storytelling e explica a lógica por detrás dessa narrativa. Uma parada que eu percebi lendo e tentando recriar o estilo que o Fujimoto desenha uma página é a repetição de quadros que traz mais expressividade para os personagens. Mesmo que eles não estejam falando nada. Dá a entender uma interação entre eles de maneira mais humana, sabe? Com eles pensando, não sabendo o que falar ou tentando entender a situação. Também ao cenário muito bem trabalhado. Fica contemplativo os quadros. Algo que é mais intensificado quando ele se utiliza a expressividade nas mãos da obra. Que são muito bem desenhadas. Para além dessas características, o Fujimoto é imprevisível. Mesmo que naquele momento tudo possa estar dando certo, em apenas um virar de página o caos e o terror pode tomar conta de tudo. E cara, foi muito da hora estudar a forma com que o Fujimoto conta as suas histórias. Muito da hora, Tubizinho. E eu não sei se vocês perceberam, mas rolou meio que uma pegadinha aqui. Alguns desses quadros já apareceram lá na introdução, disfarçados de quadros reais do mangá original. A ideia era ver se o Tobe ia conseguir enganar vocês e simular o estilo do Fujimoto se passando por ele. Eu mesmo não conseguiria identificar se eu não soubesse de antemão. E particularmente eu acho que o Tobe fez um ótimo trabalho nesses quadros. Mas continuando sobre as influências do Fujimoto. No mundo dos animes, títulos como FLCL, Kizumonogatari e Devilman deixaram marcas inconfundíveis na estética e na narrativa de Chainsaw Man. FLCL é conhecido por sua energia totalmente caótica e ousadia visual. Coisas que o Fujimoto incorporou na obra ao criar sequências de ação frenéticas e totalmente imprevisíveis. Kizumonogatari tem sua atmosfera sombria e temas de transformação. E a gente vê algo muito similar na história do próprio Denji. Na sua busca insaciável por um propósito. Já Devilman de Go Nagai influencia na exploração de temas como a dualidade entre humano e monstro. Além de questionamentos sobre a natureza do mal. E esse pra mim é o ponto chave aqui. E a gente vai comentar dele já já. Mas eu só quero que você entenda que Chainsaw Man não hesita em mergulhar em territórios sombrios. Abordando questões como a mortalidade, a solidão e a corrupção do poder. E a coisa que talvez eu mais admire no Fujimoto é como ele utiliza suas influências pra subverter expectativas. Tipo o demônio da motosserra sendo essa porrinha fofa aqui. Ou o anjo sendo representado como um demônio. Ou até mesmo a condução da narrativa indo pra direções totalmente inesperadas. Ou até mesmo essa cena aqui quando o Denji ele pega nos pe... Não, no pé, pé, corta! Essa imprevisibilidade mantém o leitor constantemente engajado. Ele nunca sabe o que ele vai encontrar depois que ele virar a página. Tipo no episódio 57 do mangá que a Power entra no carro, diz que o carro é dela, diz que tem habilitação pra Kobeni. E em poucos segundos ela consegue atropelar e matar o guarda-costas do Denji e o próprio Denji junto. E daí coloca toda a culpa na coitada da Kobeni. E nisso eles descobrem que o guarda-costas do Denji é na verdade um demônio disfarçado mandado pra matar ele. Aí a Power diz que já sabia de tudo isso e que foi tudo frialmente calculado, porque ela é uma gênia. Esse capítulo é o puro suco do cômico, imprevisível e trágico que é Chen Salman. E ao invés de seguir fórmulas estabelecidas, Fujimoto brinca com os clichês e tropeços do gênero. Como alguém que acompanha de perto o universo dos mangás e de animes, eu fico constantemente impressionado com a capacidade do Fujimoto de combinar essas influências diversas em uma obra coesa, original e boa pra caceta. E não adianta falar que é coisa de adolescente não, porque, mano, cala a boca, o bagulho é bom demais. Sua abordagem, ousada de fazer o ofício do mangá, desafia as convenções do gênero, oferecendo um sabor que ao mesmo tempo que é familiar, ele é estranho. Chen Salman não é apenas uma história sobre um garoto com uma serra elétrica na cabeça, é sobre um monte de jovem perdido e oprimido em busca de um propósito em um mundo caótico. Mas aí que tá, essa é apenas uma das faces da moeda, porque se a gente entende que a narrativa do wordless storytelling vem de influências do cinema como algo que o Fujimoto consome internamente, a outra face seria a influência externa que age sobre ele. Um exemplo bobinho, mais nítido disso que eu tô falando, é o apelo constante a crenças e mitos. O demônio do fantasma, por exemplo, representado por diversas mãos, é um estereótipo comumente atribuído às supostas entidades que vemos na internet fazendo as coisas se moverem sozinhas. No fim, essa representação é algo que faz um apelo ao imaginário coletivo, usa crenças pré-existentes na cabeça das pessoas pra dar concretude pro universo da obra. E ok, isso é pra fantasmas bobinhos que não existem, mas e quando a influência externa é um pesadelo real, inevitável? Eu vou te dar um exemplo. A cultura japonesa é impregnada de convenções sociais rígidas e isso não é novidade pra ninguém. Muitas vezes o indivíduo se sacrifica em prol da sua comunidade ou a um ideário de bem-estar comum. Sendo que muitas vezes esse é um comportamento que a gente não observa nas pessoas. As pessoas sequer fazem o básico pelo coletivo na maior parte do mundo. E também é interessante pensar que eles fazem isso sem nenhum respaldo muito grande em religião, nem nada mitológico. É literalmente a convenção social, racional, materialista, fazendo eles tomarem esse tipo de atitude. E isso é muito louco. E quando a gente traz isso pra Chen Salman, os caçadores de demônio, eles obtêm poder por meio de contratos com esses demônios. Criaturas caóticas que paradoxalmente nem mesmo elas conseguem quebrar esses acordos. Pra você ver como essas regras e obrigações sociais, elas são tão poderosas que até o mal se submete a elas. No entanto, esses contratos exigem sacrifícios, vitalidade, tempo de vida e até partes do corpo do contratante. Isso tudo lembrando, com respaldo e anuência da representação do próprio bem. Que no caso, é o estado garantidor do bem-estar social. Que é centralizado na figura da máquina na história. Que obriga o Denji a passar por situações extremas, tipo morrer, tá ligado? O Denji morre esfaqueado pelo próprio mentor no seu treinamento pra ficar mais forte. O Denji morre abraçado pelo capeta tentando salvar seus amigos. O Denji morre e vira um toquinho na luta contra o demônio da katana. O Denji morre estourado pela própria crush dele, que ele amava, até virar um toquinho de novo. O Denji morre atropelado pela própria amiga. O Denji morre no primeiro episódio virando picadinho de novo e sendo descartado na lata do lixo. O Denji tá sempre se sofrendo. Essa dinâmica serve como uma metáfora extraordinária pra exploração e os sacrifícios da sociedade moderna. Em um mundo onde contratos com demônios são a moeda de poder, Chen Salman nos faz questionar. De onde nós estamos dispostos a ir pra sermos bem-sucedidos perante a sociedade? E qual o verdadeiro preço que pagamos por isso? Será que o mal é realmente mal se ele tá lutando do meu lado? E o bem, que te obriga a lutar e se machucar tanto, é realmente bom e correto? Essa última reflexão é peça-chave no desenvolvimento dos personagens da obra. E ela foi escancaradamente exposta a partir de uma fábula de isopo, que é citado no capítulo 42 do mangá. Você preferiria ser um rato do campo, com uma vida tranquila e longa, mas com uma comida ruim e medíocre? Ou ser um rato da cidade, vivendo do bom e do melhor, mas com grandes chances de morrer cedo por um humano ou por um gato? É possível considerar os personagens como esses ratos, cada um tendo uma escolha. Pegando por exemplo o Aki, que tem sua ambição de matar o demônio da arma. Ele seria um rato da cidade, que não se importa de viver pouco em troca de ter o seu objetivo realizado. Ao contrário da Himeno, tentava convencer ele a toda hora e pra ela, pra uma rede privada, que seria mais seguro e eles poderiam viver tranquilos, sendo um rato do campo. A obra profunda mais nessa fábula no capítulo 52, quando a mágima fica de frente a Reze, que queria também ser um rato do campo junto com um denji. A mágima diz que gosta dos ratos do campo, por terem essa falsa sensação de segurança e de escolha, o que facilita muito a manipulação sobre eles e por que ela gosta tanto de matar esses ratos do campo. E entre essa dualidade, está justamente o denji, que coabita entre esses dois mundos, mas possui o pior de cada um deles. Tem a vida medíocre do rato do campo e os riscos constantes do rato da cidade. Fujimoto molda o denji e a imagem das suas próprias experiências, afirmando se identificar com a geração atual e a sua visão niilista da vida. Após a formatura, depois de ingressar na vida adulta cheia de dificuldades, Fujimoto nutria um profundo desejo pra uma existência simples e confortável. Um anseio, convenhamos, comum a muitos de nós, mas que poucos conseguem alcançar. Na nossa sociedade, infelizmente, o básico é um verdadeiro artigo de luxo. E na minha interpretação, o denji é o alter ego do Fujimoto. Suas ambições, medos e anseios são refletidos no próprio estilo da obra. O traço incerto e rabiscado do Fujimoto rima com a personalidade errante e espontânea do denji. A impressão que eu fico do Fujimoto é como se ele estivesse criando uma obra-prima ao acaso, totalmente por acidente, sem nem querer fazer isso. O que é literalmente o denji na história, a função dele. Que não tem vaidade nenhuma de tentar ser o mais forte, nem a moral de ser o mais correto. Ele não tem sequer um propósito real pra lutar. Mas ele é o demônio da serra elétrica, que no fim, enfrenta os vilões da trama e impõe ordem ao mundo caótico. Sem a mínima pretensão de fazer isso. É por isso que eu digo que o estilo é a assinatura do artista. É como se fosse uma impressão digital invisível. No meu entender, pra além do traço errante que vemos do Fujimoto, ou seja, do que conseguimos ver superficialmente ali no visual dos quadros, se quisermos entender a verdadeira essência de um mangaka, nós também precisamos levar em conta na nossa análise, as causas e origens invisíveis que inspiraram ele, que vão desde as suas maiores paixões até os seus piores medos. E são justamente essas nuances que eu tento me inspirar quando eu vou estudar determinado autor ou estética. Eu não gosto só de olhar o resultado final, mas também a sua origem. E pra gente validar se toda essa nossa análise está certa, nada melhor do que ver a estética ao invés de falar da estética. Por isso, a nossa prova final é pegar um quadro de Chen Salman e inserir o nosso personagem nele, que seria o protagonista de Dias Lúcidos, que é o mangá que eu tô produzindo e documentando aqui no Diário Mangaka. O desafio é fazer o Edu no mesmo estilo do Fujimoto, de modo que ele fique natural no quadro. Então a primeira coisa que eu faço é mandar o Denji aí pras cucuias e inserir as formas base do corpo dele. O meu protagonista, ele tem uma estatura alta, ele é bem maior que o Denji, então eu preciso tomar cuidado pra não criar nenhuma distorção na perspectiva. Esse é um ângulo bem desafiador, mas nada que um domínio básico das formas no espaço tridimensional não resolva. Então, agora que a gente tem a base do corpo, eu começo a inserir os elementos chaves que caracterizam ele, pensando como se eu fosse o Fujimoto. No caso, o cabelo longo de metaleiro e o bonezinho, já que ele trabalha como entregador. E o problema real começa agora, que é o rosto. A cada tentativa eu sinto que ele vai piorando e ficando mais distante do que eu queria. Tá, vamos voltar e observar o Denji aqui. O rosto, ele é simples, não tem um sobrenhamento, é praticamente só o branco e o contorno da silhueta do rosto com as estruturas. Então, eu vou tentar deixar o meu também bem simples, mantendo a essência do rosto do personagem. Vou colocar também, obviamente, os tracinhos embaixo do olho pra dar aquela vibe de cansado. Retocar uns detalhes e... é, tá mais aceitável agora. Já dá pra gente começar a trabalhar na roupa dele, que é basicamente uma jaquetona de couro de metaleiro. Coloco a mãozinha dele no queixo ali, pra dar um ar de que ele tá reparando em alguma coisa na Power Comendo. Depois eu já posso ir pra etapa final e ajustar as retículas da roupa dele, uma cor mais escura pra jaqueta. Algo bem parecido com a jaqueta da própria Power mesmo. E uma calça mais clara e discreta. Sem muito segredo. Eu tava reparando agora que existe uma certa semelhança entre os dois. O fato deles terem ambos cabelos longos, loiros, ter a pele branca ali. Me faz pensar que, talvez, nesse quadro, o Edu poderia ser tipo um irmão mais velho da Power. Aí eu pensei em desenhar dois chifrões maiores nele, deixar ele bem chifrudo. Imaginando como se ele estivesse interagindo com ela, repreendendo ela por ela tá comendo demais. Sei lá, algum comportamento de algum irmão mais velho. E, olhando agora, eu acho que, pelo menos, ficou melhor do que eu tinha imaginado. Mas, apesar dessa tentativa, convenhamos. É impossível copiar fielmente o estilo do Fujimoto. Porque nós não somos o Fujimoto. Mas nós somos únicos à nossa maneira. Cada um com seu conjunto de influências, paixões e referências. E, nesse último quadro, eu tentei trocar a máquina pela antagonista do mangá de terror que eu tô produzindo. A Kali. E, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa minha obra, eu te convido a assistir esse último episódio do Diário Mangaka. Que é a série onde eu documento toda a criação do meu mangá de terror. Do absoluto zero. O quadro final ficou esse aqui. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.